Se prepara, o novo style chegou A gente gosta de fazer din din yo Pergunta se vou, isso não te deixa em paz Ninguém faz igual ao Sixteen Não se metas, se quer treta, quer O flow que faz jogar no chão, não te deixa em pé Vai provar pro vacilão quem é bom é E quem tem o dom, não deixa e segue com fé Ritmo pisa, hipnotiza Seguindo o rastro, eu vivo na brisa O jogo pra você pode ter, game over Então tu vai me ver, te rolei na Lens, rover Na festa desde terça, vem com o DJ cabeça Vou sempre no style, é bom que não se esqueça, não Esse é o lá do sul onde jogo Junto com minha gangue, cada um com o copo Mãoz pro alto, mãos pro alto O asfalto que te ajuda a queimar o mato, então vai! E sobe pra mente, com a cabeça amenizando a pensamentos conscientes Fazendo pelo povo, pela nossa gente, se quiser bons frutos, plante a sua semente Sai da frente, no Brasil é o repente, brasão do hip hop e a verdade é o que defende Ichiban, number one, in Brazil, in Japan, Bingman, gotta run, Zulu Nation Ichiban, number one, in Brazil, in Japan, Bingman, gotta run, Zulu Nation Passa na matinê, alforria pro rolê, fica aí quando tá querendo aparecer Soletro o meu nome pra você entender B-I-M-G, cabeça e sexting estão aqui também Fala pras amigas que conhecem o Bingman Muita calma neném, se eu morasse em Dubai tu era joia de arem Yes, this is how I go, flowing the flow, keep my hustle on, my hustle on Dropping every time I rhyme, let your body ride, gonna get more Mok-doh, mok-doh, yes this is how I go, flowing the flow, keep my hustle on, my hustle on, hustle on Dropping every time I rhyme, let your body ride, gonna get Mok-doh, mok-doh, mok-doh Deixa bem, Big Man, faz um clique bem Tudo que tu vem, tudo que que vem, deixa eu chapar Chama o Big Man, junta o 16 Dessa vez, pode vir que tem Solta o beat e vem, em alfidezem Terra do chucruti, alescuti, alesblau Santa Catarina, lá do sul, pro Renal Hip Hop, Whisky, Red Bull, é normal Final de semana, é só no litoral Papo e caneta, a mágica acontece Que todos enlouquecem, com o som de SC Esse cresce, agora é nossa hora, mans Canta, fala, manda, fala, hora é, agora vem Vai além do que tem, essa é nossa cara E não é só marra não, sabe, não tem pra ninguém Vem, 16, faz um clique bem Quando eu fico zen, deixa eu chapar Vem, 16, faz um clique bem Quando eu fico zen, deixa eu chapar Vem, 16, faz um clique bem Quando eu fico zen, deixa eu chapar Ahá, é isso aí, conexão SC, SP, 16, DJ Cabeça Bring me, ok, ok É tudo nosso, turn 009 Pra você P-I-N-G Big up, big up, SC Blumenau's in the house Yeah, Blumenau's in the house Hollywood Hollywood Live